Música Faz que vim a casa morena e a infiago Aliviar-me o amor de matar, vai ser o meu amor Faz que vim a casa morena e a infiago Aliviar-me o amor de matar, vai ser o meu amor Como agradecer, te vejo muito louco E impudir aos poucos do deserto, é se dar a vastura do amor Como assim pensar, um gesto muito forte Música 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 Tua dor que nada faz feliz Tua amecer de um beijo muito louco E o dia aos tempos do universo É desvendar a vastidade do amor E o paciência, um gesto muito forte E o seu morte, meu corpo, caixa o corpo Quando se torne o seu O paciência, uma mulher, eu segui a dor E o dano, a dor que mata você É desvendar a vastidade do amor E o paciência, uma mulher, eu segui a dor E o dano, a dor que mata você E o paciência, uma mulher, eu segui a dor E o dano, a dor que mata você E o paciência, uma mulher, eu segui a dor